Olá, meu nome é Lucas dos Santos Nunes, bolsista da modalidade PIBIC. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Ana Rita Pinheiro Barcessá, com o título de Otimização Neuropsicofísica pela Tecnologia REAC sobre os índices de estresse, ansiedade e depressão e a qualidade de vida de cuidadores de crianças institucionalizadas em uma casa de acolhimento em Macapá. A longa jornada de trabalho, junto aos baixos salários e a alta carga horária, são fatores que influenciam no desenvolvimento de sintomas psicopatológicos nos cuidadores de crianças, principalmente por conta do esgotamento físico. Dessa forma, são necessárias a utilização de terapias que ajudem na melhora da qualidade de vida desses trabalhadores. A tecnologia REAC, acrônimo de conversor radioelétrico assimétrico, utiliza ondas radioelétricas em seus protocolos para a neuro e biomodulação, dessa forma otimizando as respostas motora e neuropsicofísica do organismo, possuindo assim efeitos físicos e neuropsíquicos positivos para quadros de estresse, ansiedade e depressão. O objetivo geral foi avaliar os índices de estresse, ansiedade e depressão em cuidadores de crianças em vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, tivemos identificar os índices de depressão, estresse e ansiedade nos cuidadores, caracterizar a dimetria funcional no protocolo de base de otimização neuropostural, ONP, identificar desvios de posicionamento lingual associados ao estresse e identificar e catalogar os efeitos da terapia REAC relatados pelos próprios participantes. Após a realização do termo de consentimento livre esclarecido, era preenchido o EADS 21, que se trata de um questionário de autorrelato de sinais de estresse, ansiedade e depressão. Logo, era verificada a dimetria funcional pelo alinhamento patelar, como na figura 2 observamos em A a verificação da dimetria funcional, em B a realização do protocolo ONP e em C observamos a nova dimetria funcional. A avaliação da deglutição atípica foi realizada pelo método PANE, com fluorescina 5%, aplicada na língua e o uso de luz negra, para verificar o padrão de deglutição através do toque da língua no interior da boca. Posteriormente, foi realizado o protocolo REAC-ONP, com uma única aplicação e imediatamente após era novamente verificada a dimetria funcional. 24 horas após, era realizada uma nova avaliação da deglutição atípica e iniciava o protocolo de otimização neuropsicofísica, ONPF, com 18 ciclos, que no fim era realizado novamente o questionário EADS-21 e feita a entrevista. Para análise estatística, foi utilizado o software Biostat versão 5.0. Foi utilizado o teste T para os dados paramétricos e o teste Wilkinson para os dados não paramétricos. Para a dimetria funcional, foi observada diferença estatística significante, comparando o antes e o depois de todos os participantes. Como podemos observar na tabela 1, onde quase todos os participantes obtiveram resultado final pós-ONP, obtido de dimetria funcional 0 cm. Em estudos anteriores, o protocolo ONP também destacou a redução do gasto excessivo de energia em algumas áreas cerebrais para a realização de pequenas atividades, o que otimizou o funcionamento do organismo. A comparação dos clusters pré e pós ciclo de ONPF obteve diferença estatística significante para os dados de estresse e ansiedade. Assim como no estudo de Rinaldi, que foi realizado com N de 150 participantes, houve a redução também desses mesmos marcadores, que assim como nessa pesquisa, foi utilizado apenas um ciclo de ONPF. A partir da comparação dos marcadores de deglutição atípica realizados na língua, foi observada diferença no padrão de deglutição em 10 dos 14 participantes, destacando melhor posicionamento lingual na boca. Como podemos observar no antes e depois, no antes, as figuras A e C, há pouco toque nos incisivos centrais e maior presença do marcador na porção direita do palato. 24 horas depois da ONP, nas figuras B e D, observamos as setas demarcarem a melhor disposição da língua no palato e no toque dos incisivos centrais. Na análise da auto-percepção dos participantes, quanto à terapia REAC, através da técnica do discurso do sujeito coletivo, obteve-se categorização das entrevistas realizadas e as seguintes ideias centrais. Saúde mental estável, apesar dos problemas, consciência de que o estado de saúde interfere no cotidiano e que a terapia REAC proporcionou um estado de bem-estar e tranquilidade. A partir dos discursos coletivos encontrados, foi possível observar que os cuidadores lidam com o estresse diário dentro do abrigo e em casa, o que interfere no seu cotidiano, seja uma dor física ou a angústia emocional. Outro efeito que é importante ressaltar é que durante o mês em que eles receberam a terapia REAC, eles perceberam um estado de bem-estar geral e de tranquilidade. Dessa forma, concluímos que a terapia REAC se mostrou eficaz na modulação dos clusters de estresse, ansiedade e depressão, diminuindo seus índices após os protocolos. Além disso, foi capaz também de influenciar fatores relacionados ao aspecto social e emocional, apresentando um efeito sistêmico, o que colabora para a otimização da qualidade de vida dos trabalhadores avaliados. Obrigado.